Poder da Glória Poder da Glória Poder da Glória Irmão, não fique aí sem pé desanimado Olhe o anjo do seu lado com a bênção lá do céu Levante sua mão, comece a dar glória Fome e posse da vitória se alimente desse mel Se a igreja clama logo o fogo desce O tempo se estremece debaixo desse poder O inimigo não resiste a esse mistério Com Jesus o caso é sério, ele vai ter que correr Poder da Glória quero ver vencer aqui Eu quero ver Jesus operar Fogo do alto, fogo que vem do por fim Eu quero ver praça viva do altar Poder da Glória quero ver vencer aqui Eu quero ver Jesus operar Fogo do alto, fogo que vem do por fim Eu quero ver praça viva do altar Eu quero ver Jesus operar Eu quero ver Jesus operar Fogo do alto, fogo que vem do por fim Eu quero ver Jesus operar